Música A já bych chtěl poprosit všechny lidi, aby přišli do sálu a zároveň bych chtěl vás všichni přivítat na šestácněm GVB Festu a nyní předám slovo organizátorům. Děkuji tady Tadášovi a svého lice rádi, že jste tady dneska přišli. Určitě nás tady čeká pořádnej ranes Dobrejch kapel. Začínáme Bimbasem, jednou z nejlepších pankových kapel. A co tady máme? Takže doufám, že složení pochádně užijete a poprosím podles pro Bimbas! Hvala! Cudu z věci! Tchau! Kaze? 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 Música 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 Uyro, uro, uro, uro Uyro! Uyro! Mecunha o holão! Uyro O Cezas vebuous na halalfahren ao sul Câmbita é o cê-o tu. Eu sferci, váuktão! Uyro! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Aplausos 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 3 metros Aplausos Aplausos Agora vamos dar uma menor coisa Aplausos 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 É o Jami Wai! É o Jami Wai! É o Jami Wai! É o Jami Wai! Proque a pé do Iguê Bahia! Proque a pé do Iguê Bahia! Sui o Vertão! Son, Son e poli, Son, Son e IO, Son, Son e 걸! On touch viz, ábal poivr! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Diga Maravilha, vai virar Stetra! Diga Maravilha? Diga Maravilha! Diga Maravilha na podium! A tá viva cestava! Obrigado! 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 Por favor, obrigado! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Então, o que você quer saber? Isso é bom, porque o outro capítulo vem, nome as Brooklyn. Então... É a tua senhora.